Já estava tudo pronto para a Feira Ripe voltar a funcionar nessa sexta-feira. Ao redor da Praça do Trabalhador, as estruturas das bancas já estavam no local, mas não puderam ser montadas. É que uma notícia pegou os feirantes de surpresa. A feira, segundo a Prefeitura, só pode funcionar durante a pandemia, no sábado e domingo. O secretário me ligou via telefone falando que nós não iríamos montar na sexta-feira. Nós vivemos mais de três anos trabalhando na sexta-feira, até porque o cliente de compra da região mudou o dia de comprar. Ele compra quinta e sexta. E no sábado, quando ficam alguns, eles vão embora. Eles vão embora para as cidades de origem. Pessoal, do outro lado da pista, fechou tudo! Fechou tudo! Dezenas de feirantes se reuniram na Avenida 44 e saíram em protesto. em direção à Avenida Independência. Libere o nosso trabalho, que nós precisamos sim trabalhar, igual todos estão trabalhando. Na Independência, algumas pessoas sentaram no chão para bloquear o trânsito. Essa motorista tentou furar o bloqueio, mas foi impedida. O protesto pacífico durou cerca de meia hora. Uma das maiores reclamações dos feirantes é que eles só foram comunicados que estão proibidos de montar as bancas nas sextas-feiras, em cima da hora, um dia antes. E por isso, agora, exigem uma nova reunião com a Prefeitura. Enquanto a Prefeitura não chamar para uma reunião, nós não vamos montar a Feira Ripe. Só montamos a feira, depois fica tudo definido, e o prefeito, o secretário, chama a Feira Ripe, a associação, para uma conversa e para definir tudo. Os Marina conta que a feira já enfrentava problemas por causa da obra na Praça do Trabalhador, que está atrasada. As bancas estão sendo montadas de forma improvisada ao redor da praça. Ela afirma que muitos trabalhadores já adoeceram e estão, inclusive, passando fome por causa da crise. Nós, feirantes, precisamos sim voltar a trabalhar, né, para que possamos nos manter, pelo menos, vivos, que a gente fala. Porque a nossa feira está passando por um momento muito difícil, e cada vez chega uma surpresa maior. Para a reabertura, os feirantes terão que seguir uma série de regras. A principal delas é em relação ao sistema de revezamento. Apenas 50% das bancas podem ser montadas. Isso para conseguir a distância mínima de dois metros entre as barracas. Hoje, a Feira Ripe tem 5.600 feirantes cadastrados na associação. Diferente de outras feiras, as bancas da Ripe não têm numeração para ajudar na lista de revezamento. Não tem numeração, não existe a menor diretriz da organização. Está tudo muito obscuro. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, a CDTEC, desde 2016, a feira é proibida de funcionar às cestas, e que os trabalhadores vinham desobedecendo a ordem. Ontem chegou do secretário que nós estamos irregulares na sexta-feira, sendo que nós temos um documento de 2018 autorizando pelo prefeito. Então nós não estamos irregulares. A Feira Ripe nunca foi irregular. Nós precisamos que o governo veja melhor a Feira Ripe. Sabemos que é a feira maior da América Latina. E isso a gente tem que tentar modificar essa história. É aquela história, né? A Feira Ripe, tradicionalmente, era os domingos. Aí com a abertura da 44, aí eles começaram a abrir mais cedo, porque depois criaram a Feira da Madrugada, do sábado, sexta, sábado ali, que estava tomando o cliente da Feira Ripe. Aí a Feira Ripe foi autorizada a abrir também. Então, na verdade, assim, o problema foi provocando outro, e como o poder público demorou demais para agir, aí foi virando isso, né? Já teve briga lá, diferença da Feira Ripe com a da Madrugada e tudo mais, né? Mas vamos lá. Como você viu aí na reportagem, os feirantes decidiram não montar a Feira este fim de semana como forma de protesto. De acordo com a CDTEC, a autorização de montagem às sextas-feiras, em 2018, foi temporária para compensar os efeitos da reforma da Praça do Trabalhador. Ah, mas a Praça não terminou ainda a reforma? É o Decreto 2016. A Secretaria disse ainda que a Feira volta a funcionar aos sábados e domingos, faz parte de um plano considerado seguro, com o objetivo de garantir o sustento das famílias e o controle da pandemia do coronavírus. Ou seja, a Feira Ripe está autorizada a funcionar sábado e domingo, segundo a Secretaria, não na sexta, né? Para isso, os feirantes deverão cumprir os protocolos sanitários estabelecidos pelas legislações estaduais, estadual e municipal. Então, a informação é, a Prefeitura não quer que a Feira Ripe funcione a sexta por questões de segurança sanitária por causa da Covid. Pode funcionar sábado e domingo, com aquele revezamento de bancas pares, impras. Não sei se é possível ter esse tipo de controle, mas pelo menos essa é a posição oficial em relação a esse assunto.